Pois bem, Aninha, já já vamos ouvir música, mas antes eu quero conversar com você sobre a área espiritual. Você nasceu no lar evangélico, né? Como é que foi a sua trajetória espiritual? Muitos desafios? Muitos, desde criança. Com cinco anos eu tive o chamado por louvor e foi muito especial porque o pastor que foi usado por Deus para trazer esse chamado, ele não me conhecia nem a minha família e chamou assim. E é engraçado que quando Deus marca a gente, ele nos separa de uma forma muito diferente. Tem alguns que ele separa e ele trabalha com essa pessoa, envolvendo ela em muitas coisas, com muitos amigos. E eu não fui uma pessoa de muitos amigos desde criança. Deus trabalhou diferente comigo. Era nos momentos em que eu estava sozinha que ele se revelava para mim. Então foi muito difícil para mim porque toda criança quer amigos. Toda criança vive cheia de amigos, né? E é importante, né? Desenvolvimento. É importante, mas no meu caso, os meus amigos eram a minha família, né? Os meus pais, o meu irmão, que foi uma bênção, foi um presente de Deus na minha vida. São mais do que amigos, né? Não existe melhor, né? A nossa base, né? Exatamente. As minhas avós, enfim, a minha família era o meu presente. Eram os meus amigos. Mas foi dessa forma que Deus foi se revelando a mim. Porque ele precisava que eu estivesse sozinho com ele, sabe? Aí com sete anos eu recebi o batismo com o Espírito Santo. O batismo com línguas, né? Com o dom de línguas. E dali em diante, assim, foi muito forte. O chamado foi cada vez mais se intensificando. Mas, assim, o auge que eu posso dizer foi em 2010. Foi um ano que me marcou. Pois é, sobre isso que eu ia te perguntar em seguida. Quem nasce no lar evangélico? Precisa se converter ou já nasce convertido? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que Deus não tem neto, né? Então, você precisa passar pelo novo nascimento. Você precisa conhecer o Senhor. Porque é como o Jó disse, depois de o Senhor falar com ele. Lá no finalzinho do seu livro, ele diz, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E muitas vezes, por a gente conhecer o Senhor só de ouvir falar, a gente vive uma rotina na igreja. Muitas vezes, não convive muito com algumas regras, com alguns costumes. E a gente acha que isso não é da Bíblia, porque não é assim, porque não é assado. Mas, muitas vezes, é porque não tivemos um encontro com o Senhor. Porque se a gente ama o Senhor, a gente vive a vida cristã sem peso na consciência. Sem peso nas costas. Porque, poxa, viver para o Senhor não é você ter medo de fazer alguma coisa. Você faz porque você vai para o inferno. Não. Você faz porque você ama o Senhor. Por gratidão pelo que Ele fez por você. Então, eu aprendi isso. E em 2010, foi muito marcante para mim. Eu fui a um retiro de carnaval. O retiro não era de carnaval, né? Era no período de carnaval. Na igreja. É um retiro que é comum, né? Isso. Ser feito durante o período de carnaval. É, o retiro da tribo da ilha, lá da Assembleia de Deus, aqui de Floripa. E era assim, foi num parque aquático. Foi bem divertido. Primeira vez que eu acampei. Foi bem diferente. Mas, numa das palestras que a gente teve, o pastor estava pregando, assim, e começou a me usar como exemplo. E, de repente, Deus começou a usá-lo. De um exemplo, passou para o Senhor falando diretamente comigo. Dizendo que, a partir daquele momento, eu não podia mais voltar atrás. Porque Ele estava selando o meu ministério. Para poucas pessoas eu conto isso e, quem sabe, agora seja o momento, assim, de compartilhar para que as pessoas possam saber que o Senhor, quando marca a gente, a gente não pode olhar para trás. Não porque você tem medo. É porque é preciso você fazer isso para que o reino, ele seja estabelecido, para que o reino cresça aqui na Terra. E o Senhor me marcou naquele dia. Sabe? E depois daquele dia, eu tive um envolvimento ainda mais forte. Sabe? Foi se intensificando a cada dia, mas com meus 18 anos, parece assim, né? Que foi o ritual de passagem. O Senhor disse, não, agora você não volta mais. Eu vou te tirar do meio seu. Do seu meio comum. Foi um momento marcante. Foi um momento muito marcante. Eu vou te tirar do seu meio comum e eu vou te levar a lugares que você não imagina. E, realmente, foi um marco para mim. Porque depois daquele dia, eu vivi muitas aventuras. Das mais inimagináveis, assim. Desde viajar para outros lugares que eu nunca teria imaginado que eu poderia ter ido. Até vivenciar a pós-graduação, o namoro. Tudo isso foram aventuras que Deus foi me proporcionando para me ensinar. E também para que o ministério que ele colocou nas minhas mãos pudesse servir outras pessoas também. Vários momentos. Vários momentos. E, espiritualmente, é isso, assim, sabe? Uma coisa que eu tenho muito para mim é que alcançar, que conhecer o Senhor Jesus é uma coisa que eu tenho que procurar sozinha. Porque, como o pai sempre fala, você não vai ser do céu agarrada na sua mãe. Com certeza. Poderia ser assim. Seria fácil se fosse assim. Mas o Senhor nos fez porque Ele quer amar. Ele quer nos amar. Ele demonstrou o seu amor por nós. E Ele quer ter um relacionamento pessoal com a gente. Ele quer se revelar a nós. Ele quer contar coisas maravilhosas da vida para nós. Revelar coisas lindas e grandes, né? Como dizia a Denise. Então, nós não precisamos ter dele nem nos limitar ao nosso mundinho meramente humano. Amém. Amém.